Muito obrigado, candidato. Muito obrigado a todos. A gente pede desculpas, mas por ordem da juíza Denise Castelo Bonfim, que determinou a participação do candidato David Raul no partido do Partido Agir, sem representação no Congresso Nacional, neste debate. Por conta disso, encerraremos o debate da Rede Amazônica neste momento, reafirmando o compromisso da Rede Amazônica com a democracia. Uma boa noite a todos.